Essa é uma história de amagar Conheci uma garota, meu irmão, pra me falar Tudo que ela quer, tudo que ela dá No destino, Brasil, fórmula, pelo bairro chá Fim de pressões pra ela, ela sorri pra mim Sem dor, a mentira, ela só pode dar Ela tem cara, me importar, meu irmão, em celular Eu só tenho uma madeira, eu apenas não quero agarrar Tudo que ela gosta de escutar É dissesso, isso que ela quer, tudo que ela quer, tudo que ela quer, tudo que ela quer Porque meu carro é popular, meu carro é meu vovado Diz a vida de animar Você revolve a minha filha, não Quem é teu pai, quem é você, o que você faz, vem me seguir a você Quem tiver só a ideia, ela sorri pra mim Sem dor, a mentira, ela só pode dar Ela tem cara, me importar, meu irmão, em celular Eu só tenho uma madeira, eu apenas não quero agarrar Tudo que ela quer, tudo que ela quer, tudo que ela quer, tudo que ela quer, tudo que ela quer Eu só tenho uma madeira, 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 eu só tenho uma Obrigado.